E aí pessoal, tudo certo com vocês, quem fala aqui é o Matheus Hoje estamos de volta com a nossa série que seriado de cir hoje Hoje vamos estar falando de Silicon Valley Então pessoal, já quero pedir vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal para aqueles que não são inscritos E bora para a série Bom pessoal, hoje falando de Silicon Valley, é um seriado de comédia que acontece no Vale do Silício Ele foi feito em 2014 e foi concluído em 2019, em média tem uns 30 minutos por episódio Bom, falando agora um pouco sobre o Silicon Valley Silicon Valley é um sitcom dos Estados Unidos que conta a história de 6 programadores Que tentam construir uma carreira bem sucedida no Vale do Silício, na Califórnia Bom, um desses programadores é o Richard Ele tenta desenvolver algo novo e criativo para dentro do mundo da tecnologia Como todos os desenvolvedores sonham a se tornar Como foi com Bill Gates e Mark Zuckerberg E assim ele também tenta seguir essa carreira de desenvolvedor Com isso ele também tem um arquirrival, vamos dizer assim Que é o Greg Belson Que já é um CEO bem sucedido da empresa fictícia Rulli Bom, entre eles começa a ter uma briga Entre quem tem o melhor programa e a melhor tecnologia E é bem divertido, tem bastante piadas, tem bastante uma releitura de como uma vida de programador Vamos dizer assim Então, mesmo sendo bastante técnico de seriado Ele explica bastante sobre o mundo da tecnologia E não deixa nenhum telespectador boiando Sem entender muito o que está acontecendo Porque ele explica muito bem o que cada um está fazendo Até nas partes de desenvolvimento e na parte de programação Ele consegue explicar, vamos dizer, por cima do que eles estão falando Essa série não é apenas para pessoas da tecnologia Mas se você trabalha com programação ou com TI Você vai se ver muito dentro dessa série Porque eu sou programador, eu assisti essa série E cada episódio que passava eu ficava Nossa, é mesmo isso que acontece na vida real Então cada vez que você vai entrando nesse mundo E cada vez que você vai percebendo que Você trabalhando com tecnologia Realmente é muito o que eles vivem dentro da série E você vai gostar muito E você que não trabalha com tecnologia nem na parte de TI Você vai dar muita risada Porque você vai estar conhecendo esse mundo da tecnologia E ainda os personagens, os atores Eles são muito engraçados Então você vai estar conseguindo levar um pouco a parte cômica Com um pouco a parte séria da tecnologia Essa série ainda, além de tudo que eu falei Teve grandes comentários De pessoas bem influentes no mundo da tecnologia Lá dos Estados Unidos Então o próprio Elon Musk disse Começa a ficar muito preciso por volta do episódio 4 Então demorou alguns episódios para ficar firme Os primeiros episódios me pareciam como um Hollywood zombando Da ideia holly-diana do Vale do Silício O que não é o ponto Mas por volta do episódio 4 e 5 Da primeira temporada começa a ficar muito bom E na segunda temporada é incrível Então pessoal, o Elon Musk comentando aí sobre o seriado Ele achando que nos primeiros episódios Era apenas Hollywood zombando do Vale do Silício Zombando dos programadores e dos engenheiros Porém não, é bem diferente Depois que ele começou a assistir mais alguns episódios Ele viu que realmente o que eles estão vivendo no seriado É o que os programadores do Vale do Silício As pessoas trabalhando no Vale do Silício Vivem o dia a dia delas Então se você também quer conhecer um pouco mais Sobre o Vale do Silício Assistir esse seriado é muito bom Eu assisti já 6 temporadas E achei muito interessante essa série Por isso estou trazendo aqui para vocês Essa série tem 6 temporadas Os episódios, cada temporada tem mais ou menos de 8 a 10 episódios E ela foi finalizada em 2019 Então ela é bem recente Estão trazendo tecnologias muito recentes Para dentro do seriado Bom, aonde eu posso assistir essa série? Essa série é uma série original da HBO Então você pode estar assistindo as 6 temporadas na HBO Go Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do Vale do Silício É uma série muito divertida, muito boa Então faça que nem a Elon Musk Dei uma chance para essa série Assistindo a primeira temporada Que vocês vão gostar muito dessa série Tenho certeza Vocês vão estar dando muita risada E conhecendo um pouco mais esse mundo da tecnologia E se você já assistiu essa série Deixe um comentário aí O que você achou dessa série Se não assistiu ainda Vá assistir e depois volte aqui nesse vídeo e comentar Então pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final E eu quero pedir você deixar aquele like Se inscrever no canal também E até a próxima Valeu, falou, tchau